Item de número 16 são os processos 48.500.0014.56.2004.15 e 48.500.0050.36.2007.50 que tratam da homologação dos termos de rescisão dos contratos DT-28.2004 e DT-29.2004 referentes às pequenas centrais geradoras PCH Rio Branco e Primavera. Relator, diretor Tiago de Barros Correia, informa para o item a pedido de sustentação oral. Em 25 de novembro de 2016, a Eletrobras de Distribuição Rondônia protocolou os termos de rescisão dos contratos DT-028 e DT-029. Os termos supracitados, celebrados entre a compradora Seron e as vendedoras Hidrossol, Hidrelétrica, Cassol e TDA e Eletro Primavera, referente aos empreendimentos PCH Rio Branco e PCH Primavera, condicionaram a validade da rescisão a partir de 1º de janeiro de 2017 e a homologação da ANEL. Considerando as peculiaridades dessa contratação, a SRM consultou a SRG, a SGT e a SFF. Na sessão de sorteio público ordinário de 1º de março de 2017, fui designado para a relatória do processo. Em 27 de março de 2017, a SRM concluiu a nota técnica, número 54. É o relatório. Convido o senhor Alessandro de Brito Cunha, representante da Hidroelétrica Cassol Limitada e da Eletro Primavera Limitada para fazer uso da palavra em sustentação oral. Bom dia, gostaria de saudar a todos através do doutor Romeu, presidente e diretor-geral dessa agência. Vou ser breve nas colocações, não temos apresentação para passar. Em novembro do ano passado, foi protocolado o pedido de homologação para a rescisão amigável dos dois contratos, envolvendo a PCH Rio Branco e a PCH Primavera. Nós tivemos parecer da SRG favorável em relação à constatação de que a subrogação da CCC desses dois empreendimentos foram cumpridas e retrataram benefícios aos consumidores da região. Tivemos também parecer favorável pela SGT em relação ao benefício da redução da tarifa para o consumidor também da concessionária. E tivemos uma indagação em relação a eventuais prejuízos ou benefícios ao rateio da CCC para aquela distribuidora. Nossa colocação, na verdade, aqui vem impedindo de que a agência homologue a rescisão dos contratos, considerando que a questão relativa à CCC, que deve ser colocada no voto do relator, ela desrespeita somente a CEROM, e ela é uma questão que pode ser futuramente encarada pela própria Eletrobras. Nós temos o entendimento de que a rescisão desses contratos foi tratada de forma amigável, ela é benéfica a ambas as parques, tanto aos geradores como à distribuidora, ela é benéfica também ao consumidor, e a única ressalva que nós fazemos é que, eventualmente, se a agência acha ou entende que pode haver algum prejuízo ao consumidor em decorrência de oneração da CCC, ou dos repassos da CCC naquela distribuidora, que isso seja ressalvado no despacho, para que não seja repassado nada ao consumidor, mas que os contratos sejam homologados. Acho que isso é plenamente possível, a gente pode homologar esses contratos, ressalvando que qualquer eventual custo decorrente de CCC não será repassado ao agente de distribuidora, isso porque existe uma série de benefícios, um deles é a própria questão do repasse de TUG, esses dois contratos, por serem de origem do sistema isolado, eles não têm benefício no pagamento da TUG em relação à distribuidora. Então, nós temos aqui o cálculo nosso, é de que até o final do contrato, a distribuidora vai estar ganhando, com o contrato da Primavera, alguma coisa em torno de 8 milhões de reais só em repasse de TUG, porque hoje a Primavera não paga, por ser um contrato do sistema isolado, na verdade ela paga, mas é reembolsada, e ganharia também alguma coisa em torno de 4 milhões de reais em repasse de contrato de TUG da Rio Branco, que também hoje não é pago, na verdade é pago, mas reembolsado pela tarifa, pelo preço do contrato. Então, a gente tem um benefício imediato para o acionista que pode ser compensado ou eventual de não repasse de CCC, caso seja o entendimento da agência no futuro. Então, o nosso pedido é que sejam homologadas as decisões, independente da discussão que pode haver sobre a CCC, desde que a agência, dentro do seu papel de regulador, faça ressalva de que não admitiria qualquer repasse ao consumidor. E creio que isso também já é, desde o início das tratativas, tanto da parte da distribuidora como da parte dos geradores, que isso realmente não seria aceito pela agência, que nenhum repasse poderia ser passado ao consumidor. Somente isso. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A apreciação de homologação em tela passa pela compreensão de seus impactos sobre a conta de consumo de combustível e sobre os consumidores da Serom. Quanto à subrogação do direito da conta de consumo de combustíveis fósseis, correspondente a 75% do investimento aprovado pela ANEL, a SRG esclareceu que a conta de CCC já capturou a redução dos dispêndios propiciadas pela entrada da operação comercial deste empreendimento. A respeito do impacto aos consumidores da Serom e para a conta de reembolso da CCC de que trata o item 50, módulo 3.2 do ProRet, a SGT avaliou que a retirada desses contratos favoreceria os consumidores da Serom, já que eles foram valorados a R$ 219,88 por megawatt-hora, enquanto o custo médio de compra da energia da concessionária foi de R$ 186,26. O R$ 119 é o custo médio do ACR. Esse contrato oriundo, então ele entra na tarifa com esse peso, os contratos oriundos de sistemas isolados. Entretanto, com relação à CCC, a SGT indicou que o valor de reembolso do agente será majorado, visto que esse empreendimento contribui para a diminuição do custo total médio de geração da Serom, pois o custo dessa geração hidrelétrica é inferior ao ACR médio. Então, quer dizer isso, lá do universo de contratos oriundos de sistemas isolados, você tem usinas com preços superiores ao ACR médio e usinas com preço inferior ao ACR médio. Então, se a gente retirar esse contrato e não fizer o ajuste, na verdade, a necessidade de CCC para a manutenção da tarifa média em R$ 219 aumenta. Em face das considerações da SGT, a SFF foi consultada quanto ao impacto financeiro para a CCC, no caso da rescisão de tais de contratos, e por sua vez, a SFF informou que o processo de fiscalização de que trata a apuração dos processos de benefícios pagos da CCC e a Serom, referentes ao período de julho 2009 a junho 2006, está em fase inicial de formatação. Assim, ainda não seria possível avaliar o impacto que as PCHs podem gerar mensalmente nos benefícios da CCC e da Serom. Isso no âmbito de visão lá da SFF. Há que se ponderar ainda que os contratos com a PCH Rio Branco e a Primavera foram originalmente celebrados no âmbito de sistemas isolados. Dessa forma, mesmo após a interligação das usinas ao SIM, eles continuam tendo tratamento tarifário similar aos contratos oriundos do sistema isolado. O submodo 3.2 do ProRet, que trata dos custos de aquisição de energia, apresenta no item 6 o tratamento da aquisição de energia elétrica para os empreendimentos aos sistemas isolados. Aqui traz toda a regra colacionada. A tabela 1 apresenta as informações contratuais referentes à PCH Rio Branco e à PCH Primavera. Então, em relação ao preço médio com a data base de 2004, reajustado, o montante, e o preço médio com data base março de 2017, na última coluna. Considerando as manifestações das superintendências consultadas e a impossibilidade de avaliar o impacto das contratações para a CCC no momento, a SRM recomenda a aplicação na metodologia de cálculo anóloga à Resolução Normativa 711 para avaliar a aprovação da rescisão. A Resolução 711 estabelece as condições para que os signatários de CCAR, se não é exatamente o caso aqui, no caso em questão, os contratos são dos sistemas isolados, mas essa resolução estabelece os critérios e condições para a celebração de acordos bilaterais entre as partes signatárias de contrato de comercialização e ela estabelece que o acordo bilateral poderá envolver redução temporária de energia contratada, redução parcial permanente ou rescisão do contrato. Para tanto, o acordo bilateral será submetido a uma regra de avaliação em relação aos seus efeitos na tarifa dos consumidores, conforme o submódulo 4.4 do PRORED. O submódulo 4.4 estabelece que o componente financeiro relativo ao efeito do acordo bilateral do CCAR será calculado conforme a fórmula relacionada abaixo. Dessa forma, eu considero o preço do CCAR, a tarifa média da compra de energia das distribuidoras e os montantes de energia contratados relativos ao CCAR. E isso, o posto deve-se identificar que os componentes financeiros relativos aos efeitos de acordo bilateral, tanto para os consumidores da CERON quanto para os agentes que pagam a conta CCC. Ou seja, a 711, ela trata daquilo só para a tarifa, só que a tarifa da distribuidora. No caso de um contrato oriundo dos sistemas isolados, ela gera efeito na tarifa de todos os consumidores, todo mundo que paga a CCC. Então, a gente vai fazer a análise equivalente também para o efeito da CCC. Então, para o cálculo de cada um desses efeitos, foram contabilizadas as seguintes formulações. A gente traz colacionado o efeito para o consumidor, aqui na linha A, que é exatamente a mesma fórmula aplicada na 711. E o efeito da CCC, ela trata da mesma regra, só que, em vez de ser o preço médio ACR menos a tarifa média, aqui é o preço médio do contrato menos o preço médio do ACR, para a gente ver qual seria a cobertura da CCC. A tabela 2 apresenta o resultado, essa memória de cálculo. Então, em relação aos efeitos da tarifa, o efeito é positivo. A gente teria uma redução de tarifa lá na Serom. E isso significa que enquadra essa restrição de contratos naquela em que não precisa ter nenhuma grande contrapartida da distribuidora. Ela tem a regra mais tranquila. No caso do efeito da CCC, não é o inverso. E ele é maior do que o outro efeito. Então, no saldo, a CCC vai gerar um resultado de 7 milhões negativo para a PCH Rio Branco e de 15 milhões para a PCH Primavera. E aí a tabela 4 traz o efeito médio. Então, o montante líquido que a Serom vai perceber em assinar esse contrato de rescisão, ela vai deixar de receber recursos da CCC líquido, agora o efeito, que vai gerar um efeito caixa líquido nela de 2 milhões e 600 negativo para a PCH Rio Branco e de 5 milhões e 746 para a PCH Primavera. Isso é um acordo entre as partes. A gente só está formulando aqui porque isso vai ser considerado como exposição voluntária, você vai descontratar, e tem um efeito que deu negativo. Bem, sendo negativo, é da Serom. Como ela vai fazer com isso? Ela pode dividir na forma como ela quiser com as duas PCHs. Se ela tem um benefício associado com o pagamento de TUS, ótimo, ela negocia isso. O que a gente está dizendo é o seguinte, olha, tem um valor aqui que é negativo e que não vai para o consumidor. Então, é exatamente o que o representante falou em tribuna. Só que a gente é que precifica, porque a gente já sabe os valores. E na hora que você vai oblongar esse tipo de contrato, a ANEL, nos termos da 711, tem que fazer essa conta, exatamente para saber se ela se enquadra naquele em que reparte com o consumidor e naquele em que ela fica com todos os resultados financeiros. Como é negativo, é da Serom. Agora, ainda pode fazer sentido? Pode. Tem uma série de acordos que fogem ao âmbito da nossa avaliação, que dizem respeito a ter uma disputa judicial associada a esses contratos de reequilíbrio, tem o pagamento da TUS, tem o fato de ela estar sobrecontratada, então tem uma restrição de repasse tarifário maior do que essa. Então, isso são análises que não cabem à ANEL. Agora, cabe a gente julgar os termos do protocolo feito em novembro do ano passado. Então, aqui o encaminhamento é de permitir a celebração do acordo bilateral de rescisão na forma como proposta. Mas, como esses valores e essa metodologia não eram conhecidos, então, em vez de aplicar de imediato, condicionar isso ao reconhecimento da Serom de que ela formalmente aceita esses valores, porque aí está de acordo. Eventualmente, se ela demorar demais para fazer isso, talvez já tenha que atualizar esses números, mas a ideia é ter os números já colocados e, se ela tiver interesse, aí ela formaliza a concordância com os valores para que a gente possa homologar. Então, diante do expulso que consta o processo 28.500.0050.36.2007.50 e 48.500.0014.56.2004.15. Voto por permitir a celebração de acordo bilateral para rescisão dos contratos DT-28.2004 e DT-02.2004. DT-29, né? Acho que é 28 e 29. Confirma, Lucas. 28 e 29, os dois de 2004, entre as compradoras centrais elétricas Rondônia S.A. Serom e as vendedoras Hidrossol, Hidrelétrica Cassol e TDA e Eletro Primavera, referente aos empreendimentos PCH Rio Branco e PCH Primavera, condicionado ao aceite pela Serom dos seguintes montantes. Um componente financeiro tarifário positivo de R$ 4.417.668,00 e a redução de recursos recebidos à conta de consumo de combustível CCC de R$ 7.029.900,00 para o contrato referente à PCH Rio Branco. E B, o componente financeiro tarifário positivo de R$ 9.718.869,60 e a redução de recursos recebidos à CCC de R$ 15.465.780,00 referentes ao contrato da PCH Primavera. É o voto. Em discussão, eu só, para entender aqui, para mim não ficou claro o encaminhamento, porque, pelo que eu entendi, as partes lá já fizeram um acordo de rescisão do contrato e submeteu para homologação ou pravação aqui da anel dessa rescisão. Só ver se eu entendi. Isso está dizendo o seguinte, analisamos, não temos nenhuma objeção quanto à rescisão, portanto, está autorizada a rescisão, vamos dizer assim, condicionada a que a Serom reconheça que os efeitos dessa rescisão não podem impactar o consumidor. da forma que você falou. Ela tem que reconhecer que esse efeito foi aqui quantificado em uma data X de referência, seja por ela arcado. É isso, não é? Mas aí depois voltaria para a anel? Não. Ela basta ter uma doença condicionada a esse reconhecimento. Na forma como eu entendo, é assim, se for esses valores e elas quiserem, elas simplesmente protocolam, dizendo, olha, concordo, aceito, e aí já está aprovado e gera todos os efeitos. Bem, não quero. Estou dando aqui uma chance de desistir, porque ela não conhecia esses valores quando ela propôs. Então, se as partes acharem que nesses termos não faz sentido, basta, acho que aqui vale a pena dar um prazo para informar também para o processo não ficar aberto a ad infinito. Essa é a minha preocupação. Aí ela pode informar, dizendo se concorda num prazo qualquer. E aí a gente também evita o problema de ter que atualizar esses valores. A gente poderia propor aqui um prazo de notificá-la para no prazo de 15 dias informar se concorda. Deixa eu só complementar. O que a gente ainda tem que fazer, caso eles aceitem os valores, é homologar esse acordo. Diferente do caso normal da 711, em que o acordo é simplesmente informado para registro na CCE, é esse por envolver essa situação peculiar, tem que ser homologado pela ANEL. Então, eles aceitando os valores, eles encaminham um aditivo para que a gente possa homologar. Esses valores, eles são válidos até outubro. Em novembro, a época do próximo reajuste da CERON, é que eles são atualizados. Então, tem-se aí até outubro com os mesmos valores. Então, de forma mais prática, encaminhado um acordo até outubro com esses valores, é homologado. Não encaminhando nada até outubro, permanece válido o contrato. Sim, mas e não poderia ser de ordem prática, eu acho que chega ao mesmo resultado, dizer, está homologado desde que atendido essa condição. pode, não tem, é porque, de novo, a única condição de reversa era porque eles não tinham os valores conhecidos. Mas é só uma questão de decisão. Em eles apresentando, a homologação sobe para a gente ou ela está delegada? Está delegada. Está delegada. Então, o que eu quero dizer é assim, na linha da simplificação e de não criar mais um passo no processo, se nós já analisamos e dissemos, olha, se a CERON, digamos assim, aceitar a concordar com essas condições, restará homologado. Então, se ela não se manifestar, está homologado desde que atende dessa condição. Então, aí pode dar o prazo X que a CERON diga, ok, me sujeito a essa condição, é uma condição de eficácia do ato, para não ter que voltar de novo para ter outra decisão. Vocês não acham que é mais prático assim? Pode ser. A gente entra com homologar, então, dispositivo com homologar um acordo bilateral, aparência dos contratos, condicionado ao aceite. e aí teria I2 aqui, notificar a CERON. Aí não precisa ser 30 dias, de 15 dias, pode, aí é o prazo que ela quer até outubro. Não, eu acho bom colocar um prazo, porque se não fica lá uma discussão, ainda mais uma empresa como a situação que está a CERON, fica um prazo muito longo e certamente o agente tem interesse e urgência nessa solução, até porque já tem algum tempo que se está discutindo. Então, talvez possa dizer, olha, com a condição de eficácia de que a CERON apresenta o prazo X à manifestação da, enfim, de concordância com as condições aqui estabelecidas, alguma coisa assim. Eu acho que talvez... Notificar a CERON para que se manifeste, manifeste o seu aceite aos termos da homologação no prazo de 30 dias. de até X dias. Se ela fizer antes, melhora. De até 30 dias. Tá, eu acho que sim. Até porque todos os cálculos estão feitos, aqui é apenas uma... Nós temos do item 1. Então, ficaria como dispositivo do voto homologar o acordo bilateral para a rescisão dos contratos DT28 e DT29. Condicionadas serão acertar os termos dos valores já lidos e notificar a CERON para que manifeste o seu aceite aos termos do item 1 no prazo de até 30 dias. Sim. Em termos do conteúdo do... aqui do dispositivo, poderia ficar o mesmo, é só muda o começo, você falou. Homologar e colocar um item 2 que é um prazo de até 30 dias. Tá, Eu voto. Ok? Então, em votação. Eu voto com o relator. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo que decidimos por homologar o acordo bilateral celebrado entre a CERON e os proprietários e os proprietários detentores das outorgas da central elétrica da hidrossol, hidroelétrica com a sol limitada e da eletroprimavera referente aos empreendimentos. PCH Rio Branco e PCH Primavera condicionado ao aceite pela CERON dos seguintes montantes. A componente financeiro tarifário positivo de pouco mais de 4 milhões de reais e redução dos recursos recebidos da CCC de pouco mais de 7 milhões de reais para o contrato referente a PCH Rio Branco. e componente financeiro tarifário positivo de pouco mais de 9 milhões e 718 mil reais e redução dos recursos recebidos da CCC de 15 milhões e 465 mil e 780 reais para o contrato referente a PCH Primavera. Então, notificar a CERON dessas condições de eficácia dessa homologação para que ela manifeste a respeito da sua concordância no prazo de até 30 dias. É isso, né? Ok. Então, vamos então interromper a nossa reunião. Retornamos às 14h30. Boa almoço a todos. Boa almoço Boa almoço Boa almoço